Vamos ver o tema aí descarregando já, no caixa vazio, descarrega aí eu vou achar um posto, pra terminar de dar um talento no carro. Comprou uma massinha ali ó, essa é uma massinha boa, dei uma esfregadinha aqui ó, vou ver se acham, enfim eu deixei aquele lá não, aqui ó, vou ver se acham o lugar pra comprar um pacote de bombril, pra dar uma passadinha no bombril aí, no perfil e passar a massinha ali, passei na roda doida inteira também, aí dei uma encerada na gabina, ó a bicubinha aqui ó, Tô quase vazio já, aqui é rápido o bagulho, pode ver? Assim acabou meu pretinho, não comprei mais, não comprei mais, não achei na verdade o bagulho fácil pra comprar, vai lá a massinha aqui ó, ele matou cara, uma pastinha, vai dar um trabalhinho mais, não temos preguiça, ó olha, uma pena né, fica vaziozinho aí, vou achar um posto, pra terminar de dar um talento, e de noite é uma pena né, quem vai dormir tá aqui, falecer digamos, tudo é doido. Não achei nem um posto bom no SBH pra ficar, fiquei num ali ainda e o cara mexeu todo ali, aí eu vim pra cá nesse negócio aqui, a gente perde descontagem aqui, pra mais tarde eu acho que vou lá pra Clavin, sei lá, tô tentando dar uma polida no perfil aqui, o perfil é muito áspero, tinha que ter uma lixinha, se eu tivesse uma lixinha meio e duzentos, nossa, fazer sucesso ó, aqui já tá mais lisinho que eles poliram com a, com a poletriz, aí já deu uma queimada, não tá tão áspero, vamos ver, vamos fazer esse lado aqui também, pensa num negocinho bom isso aqui ó, essa massinha aqui, essa pastinha, isso é uma pena, é caro mas, eu vou gastar tudo, tem que dar uma melhorada, em vez de tudo que tava, vai dar até desse, refletinho, roteira, pra ter visto lá no, no atacadão, se tinha, lixa lá, que eu fui lá, mosquei, mosquei, tá rapaziada, vou me botar aqui, pra ver se, faço esse lado hoje, pelo menos, ai ai ai, o plano é fazer lá em cima e atrás também, vamos ver, eu ia falar que vai ser da animação, eu acho que lá em cima, tá até mais fácil do que aqui do lado, tá mais brilhosinho parece, eu vou fazer aqui, tá agorizado, vai deixando seu like, comenta, compartilha, ó, o baldinho pretinho básico, que você viu, pra botar água, pra polirinho, quero fazer aqui atrás ainda também, quero achar uma politriz aqui atrás pra fazer, aí fica tesão, tesão piar, é o segurinho, tem que fazer, tchau, obrigado. Então tá rapaziada, bora começar mais uma semanada, que toco, no DH, acho que vou carregar amanhã, bora vir no, vou ali no Ceado, dar uma volta e ver se acho, se acho mais lixinha d'água pra mim comprar, pra lixar o perfilzinho do baú, que ontem ali só passando bom brilho, e a massinha já ficou tesão, ficou top, vou achar umas lixinhas d'água pra passar, nossa, vai ficar bom, daí daí eu vou ali, se eu achar os lixos, daí eu vou ir, eu vou ir lá pra Cláudio, e lá na Cláudio, esse cara não achar alguma coisa pra fazer, o cara só fica comendo lá, no barzinho da Josué, e aí, quando veio lá, 500 reais, aí eu vou, vou ver se acha os lixos, e daí eu vou pra lá, vou lá marcar a placa, marcar beijo, nem arrumei ali ó, tá, tá do jeito, do jeito pra chegar lá e dormir, lá sempre tem um vento bom, nossa, pega um vento lá, caralho, os vidros, dá pra dormir o dia todo, acertado hoje, ontem eu fui ali no, ia ficar lá ansiado, mas não deixaram eu entrar vazio, ontem, falou que não podia ir o lugar, tá né? Vamos ver se hoje pode, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.